Povo abençoado do Brasil, eu sou contra o racismo todo dia. E sabe como é que eu e você podemos ser contra o racismo todo dia? Com as nossas atitudes e denunciando quem é a favor dessa praga do inferno que distingue pessoas pela cor. Eu não sou massa de manobra de rede social, nem de interesses políticos, de demagogia usando os negros. Hoje todo mundo fala que é contra o racismo. 364 dias no ano não estão nem aí para os negros. Eu não vou entrar nesse jogo hipócrita. Essa que é a verdade. E olha aí o que está acontecendo. Querem importar, até nome em inglês, do evento, importar a cultura americana dessa praga do inferno para o Brasil? Isso é uma pouca vergonha. E olha aí que já começaram a fazer uso político. E a imprensa dizendo que é ato democrático. A coisa é séria, minha gente. A verdade é que Deus livre o Brasil dessa praga. Porque todo ser humano é criatura de Deus, independente da cor e da classe social. Aproveito aqui para pedir a vocês que amanhã eu vou postar um vídeo com novas denúncias graves que querem manipular novamente e ainda querem usar a violência, a baderna, a desordem como ato democrático. E vou nesse vídeo fazer um chamamento aos evangélicos brasileiros. Amanhã, eu sou contra o racismo todo dia. Quer subir a hashtag? Sou contra o racismo todo dia. Essa que é a verdade. Deus guarde o Brasil disso. Deus nos livre dessa praga. E que Deus abençoe a todos.